Olha o riso Bora, bora, bora Olha o riso Bora, bora Pisa o legume não, bora Tem que se agitar pra saber que a escola Bora, bora Bora, bora Bora, bora Olha o riso Bora, bora Olha o seu riso, bora Bora Olha o riso, bordado Bora 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 Bora, bring the years Bora 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 Bozade, 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 aí, vira, faz a volta, vira Bozade, e aí Bozade, botei no rumo aí, Bozade, tá horrível, bora, Bozade, isso aqui é trabalhando sem dois dias, só tô pegando um bezerro novo, imagina que eu faço dois, bora, ó, e tem mais três ali esperando, ó, quando esse aqui cansado, hein, nós engancha os outros, aqui é botando, botando, todo segundo o caba bota uma coisa melhor, cuidado, isso aqui é todo dia tirando no dia de arado, todo dia, deixando pronto, bora, cuidado, e não precisa correr não, é nesse rojãozinho, ó, sem machucar a mesa, sem machucar o feijão, Bozade, Bozade, faz a volta